gravando mais um vídeo aqui para o canal gente olha só o espetáculo desse pé de pitanga cheinho de flores e muitas abelhas o cheiro aqui é maravilhoso olha as abelhinhas tem como não amar a natureza e depois só que fica cheio de frutas aí a pai é os pássaros estou aqui ó gente na beira do rio ali é um rio e aqui tem muitas árvores frutíferas olha a riqueza de detalhes é um buquê de noiva e o cheiro é maravilhoso aqui também tem um pé de pit em rosa eu tenho um vídeo aí no canal mostrando o IP rosa gente que é aqui mesmo nessa avenida só que do outro lado num parque que tem aqui foi onde eu gravei um vídeo está acabando essa floração aqui e eu falei para vocês que a cidade tem muitos IPs rosa aqui é um pé de urucum carregadinho aqui também tem muitos pés de urucum carregados choveu muito gente está tudo afundendo aqui dá até medo de andar então o vídeo de hoje foi esse curta, compartilha, dá um like se inscreve se você não for inscrito fui